Música Música É tipo um sapa, mas cê sabe parceiro, não vai não cê sabe dizer com o ruim Mas cê sabe, cê fala tudo, mas nunca vai acabar esse Ah, ele é ruim, se eu sou verdadeiro, nem questão de talento no sábado, eu faço sua cara de panteiro Não vale então, mas por calma, pra quem vem não exala a vida calma, que eu vivo, busca a sua alma Mas pode, pai, então o seu rap não é de gote, nós não exalta a samba, faz um som, nós é a turma do pagode Isso é todo mal, não pode crer, não exalta a samba, hoje ninguém vai exaltar, vou te ir Claro, cheguei aqui, eu te humilho, desse jeito vocês são a turma dos horrível Então pega a missão, acabei com vocês, tá ligado, mano, que cê se bate por jeito A turma dos horrível, mas tem mole, a turma dos horrível, tá batendo você Então eu vou te far, então eu vou te ver, eu só vou te fazer no modo de competir, te amar a perder Samba de palma, a boca de mulher, aqui na A gente tava aprendendo lá no último século Mas vamos para a votação, começou aqui, vamos aqui Quem acha que o Gois e o Cássio foi mais criativo no primeiro áudio, faz barulho Quem acha que o Pikachu e o Red Zim foi mais criativo no primeiro áudio, faz barulho 1 a 0 a 2 de cá, Cássio e Gois Música Música Meu cabelo é diferente, só imagina qual diferente é a minha rima Não chegue perto de mim, mas você não olha Olha lá na televisão, tá aí escrito Corona Então não chegue perto não Que você chega perto, amor, te dá um currão Eu não encaixei no beat, se liga então demorou O otário foi fazer speed e até gaguejou Calma a sua visão, sem querer pagar de pá Cala sua boca mano, que aqui cês não vai ganhar Eu não gaguejei parceira rima, só foi lenta Porque cê sabe, meu parceiro freestyle cê não argumenta Eu gaguejei estrasado, você sabe não argumenta Só pra você ter sua morte na frente em câmera lenta Câmera lenta não, cê sabe que agora que eu sou prático Não é câmera lenta, mas vai ser matada Vai ser bem ágil e rápido São mano, e agora você é um pirolho Eu cheguei perto, eu me ensino é mata Olhando no olho Vamos lá, vamos pra votação Que na batalha do galo é só um que ganha e o outro Quem acha que o Redzinho e o Pikachu foi mais criativo no segundo round e faz barulho? Quem acha que o Góes e o Cássio foi mais criativo no segundo round e faz barulho? 2 a 0 Cássio e o Góes possam uma aparição de palma aí Com o Pikachu foi mais criativo e tem palma, molecada Tamo junto